Baby, girl, you gotta, girl, you gotta Asteri? Ah, o time dos caras Peep Call, o segredo pra ter esse nariz saliente igual o seu Muita goiabada com queijo Fiquei sem chão Matheus B. Flintstone Te admiro demais, Deus te abençoe meu nome, hein Danejo Robisedo, Azevedo Peep Vencedor do Oscar, melhor filme foi Parasita Nunca vi nem comi Acabei de ouvir falar É Peep Call, melhor champion para o top E aí, joga com algum, algum De, não, mano Algum de retardado mental, velho Pega um de mongoloide, velho, vai dar certo Ué Como assim, velho Que psicopata, velho Hum Bt Matheus foi dead Bricainzão vindo forte Ó o Master de Botside Mano, ele tá ali Nossa Ué Mano, qual a chance? Ah, nenhuma O cara já curou já Eita, moeu o pé do leu Mano, tem um maluco ali, velho Tá morto, velho É só ir lá e matar Eita Ó o Bt Matheus Caralho Bt Matheus de 1 em 3 de zada, velho Pena que eu não peguei a ciste Bt Matheus Tá tiltado Mano, eu queria muito fazer azul, velho Mas a chance de eu pegar vermelho é muito alta Na real, eu quero não Eu vou fazer Se eu acredito, se eu sonho com isso Eu vou realizar Eu vou realizar Eu tô aqui hoje pra realizar sonhos Eu tô aqui hoje pra ir além Pra mostrar para o povo Que se você tem um sonho Basta acreditar Eu vou fazer o cair em azul Vocês tão ouvindo, caralho Agora vai ter aquele forehead no chat que fala Crianças não usem drogas Isso aqui é bilimotivação, po Ah, velho Vai tomar no Sério que não deu tempo, mano Vai, pô Ô, tropa Aí é foda, hein Eita, tô safe Ah, morri, mano Podia ter pego azul pelo menos, né BT Matheus deve ter rapado a minha jungle Mas é a vida, né A vida que segue, paciência Quarta diferença do cair em red e blue O red dá dano baseado na vida E você builda off turkey O azul você builda full dano E faz os caras chorar Vou pegar o vermelho Que raiva Só porque eu bati no cair, velho Não terminou, pimp Já falei pra você Não espirrar na stream, pimp Mano, sério Essa mecânica de virar o vermelho E o azul é muito lixo, velho Eu acho que o cara devia escolher, mano Foda-se no que ele bateu, mano O Ryder que fez isso aí, mano O cara Tem noção, velho Olha Ah, tá Como que o cara curou, velho? Entendi não, velho É, a morte chega pra todo mundo Eita, vaquinha Ah, eu vou morrer, velho Ah, vai morrer todo mundo, velho Cara É, a morte chega pra todo mundo Pô, três dias, mano Pra eu virar o cair em azul, mano Tô muito fraco, velho Ele é out E aí, rapaziada Tão curtindo meu cair em azul suporte? Tem que ir na minha galinha Antes que o Matheus robe É, agora o Matheus é o mágico de Oz, velho Ele desapareceu, velho Bom, tô ficando forte Qual a chance, felas? Não dá pra competir farm com o Mastery, não, velho Sério, não Nem de cair, velho Aqui só vai dar bom pra mim Se eu matar ele uma vez, velho E der um clear full na jungle dele Aí eu vou estar bem no game Cara, eu não consigo fazer nada, velho Aí você tá de medo, velho Morri Morri Vou morrer 3, 2, 1 Tô, tô morto Aí, safe Meu Deus Nice, tropinha Porra, assim fica difícil, velho Se o L-Star não dá o quê? Pro Ia soltar A situação fica difícil Eita, o Faker ficou fidado GG cai em sup, tropa Eu acho que eu tô ficando forte Falou Vamos olhar Infelizmente não vejo o Incondition nessa fight Eita, agora eu vejo E aí, parqczão Qual a alegria, irmão? Quem corre mais? Tu ou eu? Eu acho que eu corro, velho Pode correr, mas não pode se esconder, filha da puta Caralho, que raiva, mano E aí, irmão? Tudo bom? Foi um prazer, viu? Pena que você faleceu Menos um e ordem no jogo Eita, corre daí E aí, a Félio, Zadá Vamos de base? Vamos? Vamos, meu garoto, dá a killzinha pro Pimpinho, vai Pro Pimpinho, vai, meu garoto Boa, bebê Bom, vai nascer uma alma em um minuto Mas vamos de desafio, né? Vamos fazer o drag Que é mais difícil, o Baron Boa, GG, pega o cara, porra Eu acho que a alma é melhor do que esse Baron aí, né? Baron começa com B, B de bait, velho Eita, o malucão E aí, meu irmãozinho? Uh, falou Corre, seu merda Ah não, aí é meme, velho Cara, eu vou dar uma chase até a puta de pariu, mano Cara, é sério que você vai ficar de hole? Tanso Eu corri tanto, 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 tanto atrás do cara que ele cansou Faltou oxigênio e ele se matou É um hacker O Ryze não perde uma oportunidade de roubar um campo meu, né, velho? Aí eu fui juvenil Opa, e aí, afelhos? Tudo bom, irmão? Ah, tchau, tchau E aí, cachorro Aí, cinzado Pô, cãez, eu vim do forte, hein, tropa Não foi a gameplay que eu queria, né? Cinco killzinhos é uma merda Eu gosto de matar uns 30 por game, mas paciência O que importa é o salve do YouTube, né? Toma Toma Vai prender todo mundo Você liga na jogada Eu vou vim pelo frango e vou fumar o afelhos Eita Pesada, tropa GG Mais uma vitória Eu tô no auge, rapaziada Rapaziada, qual a probabilidade de eu, PimpiMenta, bater um M na Twitch e no YouTube até o final do ano? Sabe por quê? Porque o trabalho duro supera o talento O talento é superado pelo trabalho duro E o Tilt Ai, caralho, deu um soco no mic E o Tilt é a base de uma boa relação sólida na criação de conteúdo É um teste de qualidade Fazer um bagulho aqui, eu não sei o que fazer Tilt